Fala galera, beleza? Vamos pescar? Depois de mais de ano aí sem botar vídeo no canal, muito, mas muito tempo sem pescar, quase de um ano também sem parado sem pescar, agora tô aos pouquinhos aí voltando à ativa, pescariazinha hoje foi top, muito trick, muito peixe aí, apesar da ventania, saiu muito na arezinha aqui no Lago Paranuá, bom demais voltar a pescar aqui. Vamos nessa aí, mostrar uns peixinhos pra vocês, valeu! Eita! Lago Paranuá, perdi bicho, não acredito, não acredito que eu perdi, Lago Paranuá, que saudade que eu tava, perdi, atrás que tem mais. Olha ele aí! Tocuminha do Paranuá! Ah... Ah... Vamos lá. Tupuninha do Paranoá, meu irmão. Massa demais. Mais de anos sem vir aqui. Tá aí o peixinho. Valeu, tupuna. Olha aí, ó. Aí, Rodrigão. Mais um, tupuninha. Olha aí, meu amigo. Calma, 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 calma. Relaxa. Pronto. Tá pego. Brincadeirinha sempre garantida aqui no Lago Paranoá. Dinheiro. Mais um. Acho que tá branco. Vai lá, meu amigo. Bora. Olha, mano. Saiu fora... Saiu fora d'água. Saiu fora d'água pra tacar. Não sei nem se foi o mesmo, velho. Pegou depois. Brincadeirinha boa, menino. Você tá doido. Brincadeirinha boa. Esse tá amarelinho. Esse aqui não tá branco. Ah, soltou. Tava branquelão igual os outros não. Tava bem amarelinho. Deu nem pra mostrar na foto. Vai, ó. Superfície. Ó, maiorzinho já. Maiorzinho. Amarelinho bonito. Rapaz, essa varinha é boa demais. Varinha é 10 libras, papai. A brincadeira é boa, viu? Ele tá do lado dele, parece. Aí, o príncipe tá forte. Nossa, quase saindo. Tá bem na barriga dele, do lado. Quase perdendo. Vem cá, meu amigo. Só aparece aqui na foto. De lado, assim, o bicho fica bruto, menino. Mas é maiorzinho, bichinho bonito já. Ah, tá preso em dois lugares. Você não vai sair tão fácil, não, meu brother. E nem abrir a boca, porque aí você não tá na tua boca, né? Não abre a boca de jeito nenhum, não vai pra cá, hein? Pronto, garoto. Tirar essa isca sua. Ó, peixinho bonito já. Amarelinho, toda avermelhada embaixo. Ó, que peixe bonito. Valeu, meu amigo. Cadeirinha melhor do Brasil. Vixe, esse deckzinho aqui é sensacional. Tanto por dentro, quanto por fora dele, sempre tem peixe. Não, foi eu. Ó lá, ó, pegou. Já pegou, já. O deckzinho ali, vixe, não falha. Pode tacar lá, que é certeiro. Esse deckzinho pra mim aqui é um dos melhores que tem. Pode jogar, pode jogar lá. Joga lá que costuma ter mais. Vamos, biguinho, deixa eu soltar pra você vazar. Vamos ver se tem um maiorzinho lá, vamos. Soltou, isso, garoto. Ó, mais um. Parece ser melhorzinho esse. Pegou tolinha? Ah, calma aí. Acho que soltou o peixe também. Ó, pegou outro. Pegou na sua frente aí, tu viu? Não, soltou e peguei outro. Peguei e foi outro, moço. Aquela lá soltou e entrou outro. Soltou um e pegou outro, bicho. Caraca. É grande esse aqui, bicho. Cara, soltou o menor e pegou o maior, velho. Aí sim. Aí eu vi vantagem agora, viu? Ó, cupinzão, bicho. Macho bonito. Caraca, que peixe bonito, bicho. E aí, lago Paranuá. Muito obrigado. Tá pego, garoto. Olha aí. Bonito, hein? Com cupinzão. Superfície. Olha, eu tinha arremessado lá na frente. Eu tinha pegado um aquela hora que a linha enrolou. E ele soltou. Ele pegou do seu lado aí esse aí. Esse aqui. Caraca, que peixe lindo, bicho. Ó, cupinzão. Vermelhinho já, o cupim. Vamos tirar uma foto com esse aqui. Daqui a pouco eu solto ele. Pronto. Foto tirada. Peixe na água. Ó, agora é bom, hein? Não, esse foi na meia. Ah, é bom, nada. O trickzinho. Me deu um puxão que assustou. Trickzinho. Você solta, meu amigo. Você solta, você solta. Soltar como, né? Com esses garotinhos tudo preso na boca. Calma aí, que eu te dou um... Resolvo. Prontinho. Mais um trickzinho. Assustou. Achei que deu um puxão bonito. Descobreu o tamanho e encolheu. Mais um. No mesmo lugar. Cardume. É o maior, né? É. Parece ser. É. E a ventania. É nada. É porque pegou por baixo dele também. Ó. Calma. Por baixo. Aí o puxio fica bruto. Do lado. E o puxio tá com a cor bonita. Como é que vai dar trabalho pra sair, né? Calma aí, meu irmão. Não faça isso, não. Eu não tô afim de tomar uma fisgada nos dedos. O alicate tá aqui, tá fácil. Vai, esse bichinho tá bonito. Olha o rabo do bicho. Bem vermelhinho. Barbatana tudo vermelhinha. Bonitinho mesmo. Vai lá, meu filho. Vamos embora, nervosão. Mais um. É um cardume aqui, Rodrigo. Três arremessos, três peixes, velho. Cardumezinho de trique. Eita. Nervoso, menino. Nervoso, menino. Por fora de novo, ó. Soltou. Nenhum pela boca, velho. Mas, bicho, estou no mercado de assusto, velho. É um puxão bonito no primeiro puxão. Você tá, é doido, velho. Ah, mas esse aqui é maior. Olha o do cupizudo, bonito, velho. Olha o do cupizudo. Outro machinho Top demais Puxa Isso aqui tá fisgado não, o bicho tava fisgado e vindo endolado assim E ficou fora de novo Olha lá, precisa do tamanho disso? Não sei, rapá, nem tamanho de gente Olha Eita Rapaz, esse que é maiorzinho também, viu? Outro peixe bonito Outro amarelão bonito Ai, tá por fora, bicho Não escapa não, que esse é bom, velho Peixe bom, peixe bom Não escapa não, meu amigo Bora Ah, moleque Parece ser um azulzinho, velho Meu, é um híbrido, né? A gente tá diferentão Tem cinco faixas do lado de cá, ó Uma, duas, três, quatro, cinco E aí 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 Olha ele aí, meio da ventania, uma ventania dessa, mas ele não deixa de aparecer. O que é isso, Toconinha? Valeu! Bora, bora! Aí! Bom, meu amigo, a saideira, valeu. O vento tá demais, a chuva tá chegando. Vamos nessa que eu vou tentar não tomar uma chuva pesada. O que tá vindo ali? Toconinha do Paranoá e a chuva lá atrás, meu irmão, tá vindo a tempestade. Vamos embora, meu irmão. Valeu!